Se liga, aqui nesse vídeo eu vou passar pra vocês os resultados de jogos da 31ª rodada do Brasileirão 2022. Fica comigo até o final que vai valer a pena. Tem também tabela de classificação atualizada pela 31ª rodada. Logo em seguida tem os próximos jogos que se inicia aí no próximo sábado, beleza? Lembrando também que ainda hoje, às 18h30, tem live aqui no canal, direto no YouTube, passando os palpites da 32ª rodada, beleza? Então não fica de fora, não perde essa live, vai ser muito top pra você dar o seu palpite também, diretamente comigo, ao vivo no YouTube, beleza? Bora lá! Primeiro confronto aqui, o Cuiabá recebeu o Megão, o Megão fez o trabalho fora de casa ganhando de 2x1. O Corinthians recebeu o Atlético Paranaense e meteu 2x1. O Inter recebeu o Goiás e meteu 4x2. O São Paulo recebeu o Botafogo e perdeu de 1x0. O Fortaleza fez o trabalho de casa ganhando de 2x0 do Havaí. Bora lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos, torcedores também, pra eles virarem meus amigos também, beleza? Continuando! Ah, o Fortaleza eu já falei! Bora lá! O Atlético Mineiro, que vem decepcionando faz tempo que se encontra na sétima colocação do campeonato, recebeu o Ceará e ficou no 0x0. O Fluminense, meu amigo e minha amiga, perdeu de 2x0 para o América Mineiro. O Coritiba recebeu o Red Globo, o Bragantino e meteu 2x1. O Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras, fez o trabalho de casa, não perdeu, mas também não ganhou, ficou no 1x1. E fechando aqui a 31ª rodada de jogos, o Santos recebeu o Alterna Juventude e meteu 4x1, beleza? Agora, depois dessa rodada de jogos concluída, vamos lá pra classificação pra gente saber como foi que ficou, beleza? Bora lá! O primeiro colocado é o Palmeiras com 67 pontos, vem muito bem, obrigado! É, o bicho tá pegando, o Palmeiras tá invicto e é o primeiro colocado. O segundo colocado, o Palmeiras tem aí, ó, 10 pontos de diferença na frente do segundo colocado. Tudo indica que o Palmeiras vai ser campeão. Se você acompanha aqui o Carro Futebol, eu passei um vídeo falando, mano, dos jogos que o Palmeiras tem, desses 7 jogos que faltam, ele ganhando os próximos 4 jogos, ele já é campeão, beleza? E tá bem facinho pra ele. Dos 7 jogos que ele tem, 4 ele joga em casa. Confere lá o vídeo que você vai gostar. Aí o Inter, segundo colocado com 57, terceira colocação, o Corinthians com 54, fechando o G4. O Flamengo tem 52. Na quinta colocação, o Fluminense, que decepcionou em casa, tem 51. Na sexta colocação, o Atlético Paranaense tem 48. Na sétima, aqui eu fico, daqui ninguém me tira, pode acontecer o que acontecer, pode o mundo pegar fogo, o campo, todo mundo, mas daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui na sétima colocação até o final do campeonato. Com 47 pontos, o Atlético Mineiro. Na oitava colocação, daqui também ninguém me tira, daqui eu não saio. Pode o mar pegar fogo e eu quero é comer pechaçado. Aqui, com 45 pontos, o América Mineiro atrás do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro na frente e o América só atrás, só na perseguição. Na nona colocação, o Botafogo com 43. Na décima colocação, o Fortaleza, que foi a 41. O Santos com a vitória, ficou na décima primeira com 40. Na décima segunda, o São Paulo que decepcionou, caiu de novo com 40 pontos também. Na décima terceira, o Red Bull com 38. Na décima quarta, o Goiás com 38 também. Bora lá para os próximos confrontos. Na décima quinta, o Coristiba com 34. Na décima sexta, o Ceará na boca do Lobo Mauro. Se o Ceará tropeçar, o Cuiabá devora ele. Com 33, na décima sétima, o Cuiabá com 30. Na zona de rebaixamento, o bicho está pegando. Aqui na zona de rebaixamento, vão se enfrentar só quem está na zona. Só quem vai enfrentar, quem está na zona aqui, é o Havaí que vai enfrentar o, se eu não me engano, é o Fluminense. Mas já você vai saber, fica ligado aí, fica comigo e já você vai saber quem o Havaí pega na próxima rodada. Na décima oitava, o Atlético-Goianiense, que vai pegar o Juventude. Na décima nona, o Havaí com 28. O Goianiense tem 29. O Cuiabá tem 30, né? E o Juventude tem 20. Vai pegar o Atlético-Goianiense em casa, o Juventude. Será que o Juventude ganha? Mano, não perde essa live. Vai ser muito top para você dar seu palpite também. Vamos, né? Descordar de alguns palpites aí. Claro, é justo. Beleza? Pronto, fechou aqui a tabela, né? Vamos lá agora para os próximos confrontos da 32ª rodada. Beleza? Bora lá. A 32ª rodada. O bicho vai pegar nessa rodada porque só tem um confronto de gigante. Lembrando, tem jogo sábado, domingo e na próxima segunda-feira também. Beleza? Bora lá para os confrontos de sábado primeiro. O Goiás recebe o Corinthians às 19h do sábado. O América Mineiro recebe o Fortaleza às 20h30. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro às 20h30 também. Jogos de sábado. No domingo, o Palmeiras, clássico paulista, recebe o São Paulo às 16h. O Ceará recebe o Cuiabá às 16h também. Bora lá para os próximos confrontos. Não é inscrito? Se inscreve. Não esquece. Ativa o sininho para você não perder nada porque aqui é uma parada diferente dos iguais. E é assim. Bora lá. Botafogo recebe o Inter às 18h do domingo. O Juventude recebe o Atlético Goianiense às 18h também. Às 19h você pode acompanhar também o Havaí recebendo o Fluminense. E talvez pode derrota a Pisa e o Havaí. Mas o Fluminense também não vem bem. Não perde os palpites desta 32ª rodada hoje aqui no Car Futebol Live ao vivo fazendo os palpites. Beleza? Para você dar seu palpite também. O Atlético Paranaense recebe o Coritiba. Precisa da vitória. E fechando aqui a 32ª rodada de Jogos do Brasileirão 2022. O Red Bull Bragantino recebe o Santos para fazer o trabalho de casa e ganhar pelo menos uma. O Red Bull às 20h. O jogo do Atlético Paranaense e Coritiba é às 19h. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito... Já falei, né? Então pronto. Não se esquece. Só apenas isso. Não me esquece. Beleza? Valeu? Fica na paz. Tenha uma ótima quinta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!